Todos esses caras, eles começaram, alguns vivos, outros não, começaram a fazer copyright antes do advento da internet. E a principal peça que eles produziam na época eram cartas de vendas, através do modelo de mala direta. Então, eles desenvolveram muitas técnicas, muitas habilidades nessa época, tá? E muito do que nós usamos hoje foram desenvolvidos por eles. E todos eles têm algo em comum. Se dedicaram ou se dedicam à resposta direta que eu citei aqui, tá? Que é diferente do marketing voltado para o branding, daquele de posicionamento de marca.